Olá, estamos aqui em mais um encontro com a língua portuguesa. Hoje nós vamos revisar dois conteúdos que nós vimos essa semana, mas para isso eu preciso que você pegue o seu material. Você vai lá pegar livro de português, lápis, borracha, caderno para anotações, tá certo? No seu livro de português nós vamos revisar o que vem a ser frases e parágrafos. Vamos fazer uso para isso no mesmo testinho que a gente viu na aula anterior, tá certo? Então antes, vamos cantar a nossa canção em oração? Então vamos lá. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Que a gente sempre seja criança aos olhos do pai. Vamos agora iniciar nossa aula? Vamos lá. Vamos observar o texto que nós temos aqui no quadro, primeiro fazendo a leitura dele. Como pedestres e passageiros, temos o dever de contribuir para a construção de um espaço público mais justo, humano e cidadão. Fazendo a nossa parte, também podemos ajudar a lembrar os motoristas de fazer a deles. Afinal, todas as pessoas têm direito a um trânsito seguro. Quando nós estamos aqui fazendo a leitura desse texto, vocês observaram que a primeira frase aqui, ela iniciou com espaçamento, a gente chama de recuo. Ela começa mais para dentro que a que vem abaixo. Essa é uma característica dos parágrafos. Toda vez que a gente vai iniciar um parágrafo, ele é iniciado com esse recuo para dentro. Quando a gente está escrevendo no computador, o computador já é formatado para iniciar já dando esse espaçamento. A não ser que você tenha desconfigurado ele. Mas ele já vem preparado para iniciar dando esse espaçamento. Cada bloco de frases que nós temos aqui, separadas por um espaço. Vocês estão observando que aqui tem um espaço. Olha o espaço aqui entre as frases que estão acima e o texto que está abaixo. Nós temos um espaço. Essa é uma outra característica que determina onde começa um parágrafo e onde termina o outro. Aqui nós terminamos um parágrafo e aqui foi iniciado o outro. Depois do espaço recuado, foi iniciado o outro parágrafo. Certo? Porque o que são, o que vem a ser, então, de fato, esses parágrafos? São os blocos. Cada bloco de frase que forma o texto, ele é chamado de parágrafo. Ele vem indicado por um afastamento, o recuo no início e são separados também por um espaço. Agora vamos ver a frase. Nós, como pedestre e passageiro, temos o dever de contribuir para a construção de um espaço público mais justo, humano e cidadão. Ponto. As frases, elas podem ser formadas por uma palavra ou elas podem ser formadas por mais de uma palavra. A frase, ela sempre vai expressar um sentido. Ela sempre vem trazendo alguma ideia, dando sentido. Então, não existe uma frase que seja desconexa, sem sentido. As frases são para isso, para expressar uma ideia, um sentido. E sempre terminam com o sinal de pontuação. Aqui foi o ponto final. Mas as frases também podem ser terminadas com outros sinais de pontuações que existem. Como a exclamação, que está lá expressando sentimento. Ou a interrogação, que são aquelas frases que expressam uma pergunta, traz ideia de pergunta. Tá certo? Agora, que nós já relembramos a nossa cabecinha aqui, refrescamos ela com relação ao que vem a ser a frase e o parágrafo. Então, lembre-se sempre. O parágrafo são os blocos de frases e eles são separados por um espaço. Começa sempre com um recuo. A frase, ela pode ser uma palavra ou mais de uma e vem a expressar um sentido. Lembre-se sempre que começa-se sempre com letra maiúscula. Agora, vamos ver aqui quando devemos usar R ou quando devemos ser usado R, o R duplicado. Nós sabemos que a letra R, ela representa dois sons, né? Isso, ela produz dois sons. Um, ele fica aqui na garganta, é o som do R forte. E o outro, quando a gente pronuncia ele, a língua treme. A gente fala que esse é o som do R fraco. E quando é que vai aparecer um e outro? O R sozinho, que representa um. Esse R sozinho, ele vai aparecer, ele é usado no início e no final das palavras. Sempre ele vai estar no início e no final das palavras. E vai aparecer também depois das consoantes B, T e D. Nessas situações, quando ele aparecer depois das consoantes B, D e D, na hora de pronunciar, o som dele vai ser fraco. A língua vai tremer. E quando é que ele vai aparecer duplicado? Olha lá. Ele vai aparecer duplicado entre vogais para que o R tenha o som forte. Para expressar o som forte, ele aparece entre vogais. Vamos ver palavrinhas que exemplificam isso que eu mostrei aqui para vocês. Olha lá. Carro. 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 Olha o som dele daqui forte. Isso ocorreu por quê? Porque ele foi duplicado. Apareceu duas vezes entre vogais para expressar o som forte. Ele tem que estar duplicado. Se tivéssemos aqui apenas um R, ele estaria com o som fraco, porque ele está entre vogais. Então, seria carro. Carro. A palavrinha seria outra. O sentido seria outro. Carro é o veículo de transporte. Carro, a gente está falando de custo, que algo custa caro, falando financeiramente. Certo? Então, a gente tem que saber prestar atenção e identificar quando é um, quando é outro, porque as palavras podem mudar de sentido se eu troco a grafia na palavrinha de um por outro. Então, ó, para ter o som forte entre vogais, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o O. O R precisa estar assim, ó. Dois. Duplicado. Carro. Outro exemplo. Onde ele vai aparecer com o som forte. Início de palavra. Rô. Pá. Vamos lá. Rô. Mais uma vez, som forte. Ele vem daqui. E no final também. A-mor. A-mor. Ó. Mais uma vez, som forte. Exemplificando agora, som fraco. Ó, observem aqui a palavrinha pedra. Ó lá. P-E-D-R-A. D-R-A. Na hora de falar, minha língua tremeu. Por quê? Esse aqui tá representando som fraco. Som fraco do R. A língua treme. Então, aqui quer dizer que aqui só tem um R ali. E ele vai aparecer, ó, depois de dele. Depois de D, depois de B, depois de T precedido de, ó, posterior a ele, tem uma vogal. Então, antes vai ter uma dessas letras, D, B ou T. E após vai ter uma vogal. E assim ele vai estar ali com o somzinho fraco. Tá certo? Então, bom. Som forte. Um R só. Utilizado no final. Utilizado no início. Dois R's. Duplicado para expressar o som forte. Depois de D, B e T, R sozinho vai ter o som fraco. A língua, lembre-se sempre. Quando você sentire a língua tremendo na pronúncia da palavra R, ali é o R, sozinho que vai estar. Se vocês sentirem que o som vem daqui da garganta, vem forte. R, ali vai estar o R duplicado. Se for entre duas vogais. Tenho duas vogais ali, som forte. O R precisa ser duplicado. Se a linguinha, na hora que vocês pronunciarem a palavra, ó, carro, o som veio daqui. Você sabe que ali são dois R's. Porque eu tenho uma vogal e outra vogal e o som tá no meio. Agora, se minha língua treme, carro, eu sei que ali só tem um R entre as vogais. Então, entre as vogais, vocês observem sempre isso. Pronuncie a palavra. Se a língua tremer, entre a vogal só vai estar um R. Se o som vier aqui da garganta, entre as vogais, vão estar o R duplicado. Que são dois R's. Início de palavra, sempre um R. Final de palavra, sempre um R. Depois de D, B e T. Precedido logo após de uma vogal, vai estar também o uso de um R só. Tá certo? Tá bom. Um R é utilizado no início e final de palavras para expressar o som forte. Dois R's entre vogais para expressar o som forte. Um R só entre vogais para expressar o som fraco. Depois de B, T e D seguido de uma vogal, entre a I, entre o B. O D e o T e a vogal vai estar um R só expressando o som fraco. Como eu sei o que é o som forte, ele vem daqui, ó. É o R, parecendo que você quer escarrar, quer expulsar alguma coisa da sua garganta. Já o fraco, R, R, língua treme quando a gente pronuncia ele, tá certo? Então, para exercitar, eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês anotações. Vocês vão procurar. Aí no livro de vocês mesmo, palavrinhas que tenham palavras com R forte e com R fraco em diversas situações. Olha lá. A palavrinha frase. Mais um exemplo onde vai estar, ó, frase. Olha aqui o que eu falei para vocês. Uma consoante, letra R e em sequência uma vogal. O som foi o quê? Fraco. Frá, frá, frase. A língua tremeu, ó. Frá, frá. A palavrinha parágrafo. Eu tenho aqui duas situações diferentes do R. Olha lá. Parágrafo. Ele apareceu duas vezes. A língua tremeu duas vezes. Por que isso ocorreu? A primeira vez, ele está entre vogais e está sozinho. Então, o som é fraco. A língua treme. A segunda vez, ele apareceu o quê? Entre uma consoante e uma vogal. Então, o som dele também vai ser fraco. Então, lembre-se sempre. Eu tenho uma consoante. Eu tenho uma vogal. Ele está no meio. O som é fraco. Eu tenho duas vogais. O R está no meio sozinho. O som é fraco. Agora, se eu tenho duas vogais e ele está no meio duplicado, o som é forte. Igual aqui na palavrinha carro, vogal, vogal, ele no meio duplicado, o som foi forte. Então, façam o exercício que eu disse. Procurar aí no textinho do livro de vocês, de qualquer texto, palavrinhas onde ocorram essa aparição, essa incidência do R. Quando ele aparece entre uma consoante e uma vogal, que tem o som fraco. Quando ele aparece entre vogal sozinho, que também vai ter som fraco. Quando ele aparece duplicado, que tem o som forte. Quando ele aparece no início e no final de palavras, que também vai ter o som forte. Então, façam uma listinha aí dessas palavras no caderno de vocês, certo? Esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.